E aí pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui eu vou ensinar rapidinho vocês a fazerem alguns componentes no Altium, certo? A minha ideia é fazer uma série de vídeos ensinando vocês a fazer essa placa aqui que é o Arduino Pro Mini mas como a gente está apertado de tempo eu vou fazer esse vídeo aqui que é mais para dar um começo mais rápido para vocês, tá ok? Então vamos lá Nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês como fazer alguns tipos de componentes para o projeto e para isso eu vou usar o esquemático do Arduino Pro Mini, certo? O Arduino ele é todo Open Hardware, né? Então a gente já pode ver aqui tranquilamente todos os componentes, né? Dá para ver também que ele não tem Part Number, né? Assim, tirando os ICs não tem Part Number mas tem especificação suficiente para a gente conseguir desenrolar aqui, né? Beleza. Então primeiro esse aqui eu vou fechar esse projeto aqui que eu vou começar Então, imaginam que quando vocês abrirem o Altium vai aparecer essa tela e aí vocês vão aqui em File New Project e aqui eu vou montar Student 2 page para fazer um projeto para fazer um projeto do Altium a gente vai precisar fazer um esquemático então você vê aqui Add New to Project schematic sempre salvo sempre salvo Ctrl S vou salvar aqui Altium Student 2 x1 pelo menos uma 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 folha de esquemático ok? Agora eu vou adicionar uma folha de PCB isso aqui vai é o arquivo que guarda o nosso desenho da PCB mesmo, né? então tá clica aqui salvo de novo PCB salvo certo e agora a gente vai ter que começar a inserir coisas no projeto, né? só que para isso a gente vai ter que criar essas coisas para isso que existem as libraries então vamos lá vou clicar aqui com o tom direito Add New to Project e aí tem dois tipos de library o schematic library e o PCB library os principais, né? o schematic library ele fala sobre os símbolos são os os desenhos que a gente vê na folha, né? e o PCB library ele tem a ver com o que é na realidade sobre o formato do componente sobre o espaço que ele ocupa e tudo mais então a gente vai começar no schematic library ficou aqui ficou aqui ficou aqui se o seu projeto não veio para esse menu da esquerda aqui, ó escrito aqui em cima schlibrary você vai poder vai estar aqui em project lá embaixo na direita schlibrary aqui, ó clica aparece aqui então agora eu vou adicionar um componente, né? um novo desenho então eu vou no esquemático vou escolher um resistor então eu vou aqui esse R2 de 10K, certo? vou adicionar um resistor de 10K aí o seu resistor vai aparecer aqui à esquerda, né? a gente já pode começar a desenhar o símbolo do resistor então vamos lá aqui em cima tem essa place pin você vai clicar pra aí vai aparecer esse pino aqui, né? pra você girar você aperta espaço então onde tem essa cruzinha aqui é a conexão do resistor então você vai sempre querer botar ela pra fora espaço, espaço pra fora outro lado espaço, espaço pra fora pra sair do do editor de pino você aperta ESC clica no pino esquerdo clicar duas vezes vai pras propriedades do pino você tem o designator que é o nome que o Altium usa pra chamar esse pino por exemplo sei lá como a gente está usando o resistor normalmente não tem nem designator nem nome quando a gente for ver sobre microcontrolador isso aqui vai fazer mais sentido então apaga designator name outra coisa que eu acho ruim quando estou fazendo resistor é o tamanho desse pino ele é muito grande você vai aqui em baixo pin length tem 300.000 vou botar 100.000 pra quem não conhece mil é mili inch mili polegado eu vou fazer a mesma coisa nesse 12 aqui que eu quero que seja nadas também ah é foi mal o Altium precisa chamar esse de alguma coisa então o designator desse é 1 só que vou deixar invisível designator desse 2 vou deixar invisível agora sim 100.000 pá beleza salvou eu não tinha salvado esse hlib vou salvar aqui no projeto mesmo como eu fiz anteriormente sempre que você faz alguma coisa você está com ctrl s só com segurança beleza então agora eu tenho meus pinos pequenininhos posso começar a desenhar o resistor veja que eu estou fazendo o zoom e movendo a tela pra fazer isso segura o botão direito você vai fazer o pan que é esse aqui é o deslocamento se você enquanto segura o botão direito segurar o ctrl você vai fazer o zoom soltou o ctrl volto pro pan beleza agora a gente vai desenhar o miolo do resistor clica em place line clica aqui você está vendo que agora está bem mais fluido do que antes né porque eu mudei o grid grid é onde a cruzinha gruda pra mudar o grid você aperta v g isso se eu deve estar em 100 o padrão é 100 né eu botei pra 10.000 agora vamos lá baseline embaixo clica 1,2,3,4 enter enter estou fazendo com a setinha do teclado certo então vamos lá agora eu vou fazer duas pra cima e uma pra direita 1,2,1 1 o resistor tem que fazer essa diagonal né então para fazer o caminho correto aperta espaço não gostei aperto ente Agora, um, dois, três, quatro, um, dois, enter, um, dois, três, quatro, um, dois, enter, um, dois, três, quatro, um, dois, enter, um, dois, um, aí tá bom. Beleza. Pronto. Tá feito o símbolo do resistor. Agora a gente tá fazendo o símbolo do resistor de 10K, né? Então eu vou aqui em propriedades. E aí tem o designator desse resistor. Designator é o nomezinho que vai aparecer quando você for lá no seu esquemático. Tem na cena R1 do resistor, tem U1 do CI. Então a gente bota R de resistor e interrogação. Nessa interrogação o áudio resolve sozinho. Aí o comentário. Não pode botar nada. Se quiser. Dá pra botar também o comentário, o valor do resistor, certo? Mas tem como fazer de outro jeito, que eu vou mostrar agora. Então você tem o resistor aqui. Agora dá pra associar esse componente a um link de compra. Um link, sei lá, da DigiKey, por exemplo. E aí você vai em Penals. Manufacturer Parts Search. Isso deve estar assim. E aí você vai querer um componente passivo. Resistou. 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 Aqui é um monte, né? Eu não gosto de procurar por aqui. Eu gosto de já ter o patinador pronto. Então eu vou no site da DigiKey. Estou no site da DigiKey. Vou botar resistor. 10k. Vou botar 0805. 0805 é o formato do resistor. Tip resistor. Vou pegar o mais barato. Normalmente, ó. Quantidade mínima. Os meus baratos. Vou usar esse aqui. Então, vamos lá. Resistou de 10k. 0805. Vou usar esse aqui. Beleza. Pego o Manufacturer. Passa o número dele. Ctrl-C. Boto aqui, ó. Vai aparecer. Tem a DigiKey. Então eu vou colocar o ponto direito. Add Supplier Link and Parameters to 10k. Aí fecho aqui. Agora você associou tanto o link de compra, que está aqui, como os parâmetros desse resistor. Ou seja, esses parâmetros aqui, ó. Todos esses. Você vai ver. Aqui. Beleza. E aí, o que dá pra fazer, que eu tinha dito que dá pra fazer pra mostrar o 10k aqui. É você vai lá em Resistência e botar Visível. Vou ver aqui. Tem tanta resistência, quanto esse nome feio aqui, que é o Part Number dele da DigiKey. Você bota Invisível aqui. Pronto. Bota a sua resistência. Não gosto de botar esse R, então eu vou tirar. Bota aqui pertinho. Salvou. Quando você voltar aqui na sua Sheet, você vai em Componentes. Escolhe essa shlib1. E aqui. Seu componente vai estar aqui. Antes você conseguir o seu primeiro resistor. Tá vendo isso?